Oi, gente linda! Bom dia, meus amores! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, sou a Ana, criadora aqui deste canal de vlog Ana Paula Crochê e Barbante e criadora também dos três canais de passo a passo, Crochê e Barbante para Destros, Crochê e Barbante para Canhotos e Crochê e Barbante e Barradinhos. Os links de todos os meus canais estará abaixo aqui na descrição desse vídeo. Convido você que ainda não conhece meus canais de passo a passo a conhecer e se gostar, inscrever-se, ativando sempre todas as notificações pra não perder nenhum conteúdo, tá bom, meus amores? amigos, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Hoje eu trago para vocês um vídeo de vlog, aliás, vlog não, um vídeo de produção, melhor dizendo. Trago para vocês um vídeo de produção dessa peça maravilhinda, maravilhosa, gente, ficou muito lindo. Essa pecinha é um jogo de banheiro, é um jogo de banheiro Antonella. Estou gravando o passo a passo dela, tá bom, gente? Eu gravei já o passo a passo do tapete, já tenho o passo a passo da flor Antonella, do tapete Antonella e a resenha, né, aonde eu passo certinho o peso de cada corzinha individual, certo? No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês o peso total da peça. Se você quiser saber certinho, individualmente, bonitinho, direto para a videoaula, aí você assista a resenha, tá bom? Porque daí é um outro tipo de vídeo. Mas eu não consegui gravar as outras peças, eu estou gravando ainda, por quê? Porque quando eu gravei e coloquei a última videoaula no meu canal, nos meus canais de passo a passo, é... naquela semana, nos últimos dias, eu precisei sair umas duas vezes, né? Um dia eu precisei ficar até com a minha sogra. Lembra que vocês assistiram um vlog aqui, lá que eu estava na chácara da minha sogra, na casinha dela? Então, depois daquele dia, na outra semana eu voltei, porque a minha sogra foi fazer o exame do estômago e... é endoscopia, eu acho, gente. E aí, quem já fez esse exame sabe, né, que às vezes a pessoa fica meio molinha, né, por causa do sedativo. Então, eu fui, o meu esposo acompanhou o médico e depois eu fui para a casa dela para fazer o almocinho para ela, cuidar da casinha dela. Enfim, cuidar da minha sogra, porque naquele dia ela não pôde fazer nada, só dormindo, repousando e descansando. E eu cheguei em casa à noite. Logo depois, nos dois dias depois, eu tive uma infecção de urina, aí fiquei também uns três dias, assim. É difícil, né, gente? Mas, graças a Deus, é... agora eu estou bem, sarou? Eu acho que era falta de líquido, gente, porque às vezes eu sei que eu devo, tenho que ficar muito atenta quanto a isso, tomar bastante água, mas às vezes, a mais um tempo está mais friozinho, eu acabo descuidando disso. E eu sei que nós não devemos, isso é importantíssimo. Eu pego tanto no pé do meu marido e dos meus filhos quanto a isso, e eu mesmo, é... me deslechei quanto a isso. Mas, graças a Deus, agora está todo mundo bem. Gravei aí uma sequência de barradinhos para vocês, tem barradinhos aí até agosto, para vocês ficarem à vontade, de brincarem à vontade lá. Mas, é... ainda estou em falta com esse jogo de banheiro, mas já vou estar liberando... Perdão, meus amores. Já vou estar liberando, já estou gravando e quero ver se durante a semana, da próxima semana, eu já libero para vocês as videoaulas que faltam, que são o pé do vaso, a tampa do vaso e o porta-papel higiênico. Certo, meus amores? Então, esclarecido tudo isso, vamos então ao vídeo, porque eu quero mostrar para vocês essa peça, vou mostrar pecinha por pecinha e no final eu mostro tudo junto para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar mostrando para vocês, meus amores, o tapete. Olha que coisa mais linda, ele é todo trabalhado em ponto alto em relevo, olha que chique. Toda a base do tapete, também no acabamento, ponto alto em relevo. Usei aqui essas flores, olha que lindas também, flor Antonella. A base eu fiz na corzinha cru, usei aqui marrom café, vermelho e vinho escuro. Aliás, marrom café não, gente. Ai, meu Deus do céu. Cru, café com leite, isso. Cru, café com leite, vermelho e vinho escuro. Nossa, que diferença, não? Marrom café é muito mais escuro, gente. Ai, não repara não, pessoal. E vamos lá. Então, meus amores, ele ficou maravilhoso, ele tá muito lindo. Usei também, ó, essa etiquetinha aqui do Ateliê Zebra. Acho um luxo, foi a mais recente, né, que eu adquiri, que é a Ouro Light. Olha que coisa mais linda, gente. Vou deixar para vocês abaixo, na descrição, o Instagram e o site de compras do Ateliê Zebra. Lá eles têm etiquetas, tags que são aquelas redondinhas. Deixa eu mostrar mais de pertinho. Tags que são aquelas redondinhas, meus amores. Etiquetas têm de vários modelos e cores. Azul, rosa, dourado, transparente, prata, terracota, ouro light. Gente, tem sintética, acrílica, escovada, tem muitos modelinhos lindos. Se você não tem a logo, não tem problema, porque o Ateliê Zebra, ele pode criar a sua logo e depois te mostrar para ver se você aprova. Então, ele te ajuda a criar a sua logo, tá bom? Olha que linda. Também tem suporte para cone de barbante, tem suportinho para celular. O meu tá aqui, ó. Vou pegar ali para vocês. Tá atrás de mim aqui, ó. Olha que gracinha, gente. Eles também têm. Eu uso muito esse suportezinho aqui. Só não tô conseguindo agora. Calma aí. Assim, gente. Olha só. Aí você coloca aqui na altura que você quer, certo? Ó. Eu uso sempre assim no último, tá? Aqui. E coloca o seu celularzinho aqui, gente. Ó. Ele não derrapa, porque ele tem essas borrachinhas aqui embaixo, ó. Então, ele não fica derrapando quando você coloca o seu celular. Eu sempre uso. Muito bom. Tem também, é, kit de papelaria, gente. É, com cartão de agradecimento à sua cliente, com cartãozinho de dicas de lavagem. Tem caixinha acrílica para você guardar suas etiquetas também. Tem carimbo. Gente, tem muita coisa legal no Ateliê Zebra. Então, o link vai estar aqui abaixo, tá bom? Voltando ao nosso tapetinho. Gente, esse tapete, ele ficou pesando 355 gramas. Ele não é um tapete tão econômico assim, mas ele também não é tão gastão. E pelo modelo, gente, pela estrutura do trabalho, eu acho que vale a pena. Eu fiz esse jogo e já estou providenciando outro. Vocês viram aí no vídeo anterior até as flores que eu fiz, né? Na cor algodão, algodão doce. Acho que era algodão doce. Então, ele fica muito lindo, gente. Gente, ele ficou medindo 71 por 43 na minha tensão de ponto. Tamanho aproximadamente, tá bom? Tudo eu fiz no fio 6. Cru, o café com leite, o vermelho, o vinho escuro. Gente, essas cores que eu usei são aqui da fábrica, são os barbantes da fábrica FFA Barbantes. E agora são os barbantes que eu uso, tá bom? Aí esses dias me perguntaram, Ana, você não tá usando mais barbante tal? Você não tá usando mais barbante tal? Daquele um e aquele outro e blá blá blá. Gente, por enquanto, não. Os barbantes que eu estou usando são esses daqui, tá vendo? A não ser os que eu já tenho aqui, né? De sobras, os que eu já tenho aqui no estoque. Mas que eu estou adquirindo agora são os barbantes FFA Barbantes com excelente preço. Teve um reajuste agora em julho, pelo que eu pude perceber, mas eu fiz as comprinhas, vai chegar, chegando, eu venho mostrando para vocês e passando o valor certinho, tá? Esses daqui são de 1kg. Eles estão com promoção, gente do céu, agora eu me esqueci qual o valor, mas eles estão com promoção nas compras por atacado. Eu acho que, eu acho... Ai, gente, eu não vou falar, não vou falar o valor não, porque eu não lembro com certeza, mas a promoção é válida até o dia 30 de julho, 31 de julho, até o último dia de julho, tá bom? Promoção na fábrica FFA Barbantes, nas compras por atacado, entrega para todo o Brasil, vale a pena conferir, tá bom, meus amores? Eu vou averiguar certinho qual é o valor da promoção e vou deixar por escrito na descrição desse vídeo. Então, antes de sair do vídeo, gente, dá uma olhadinha na descrição, sempre na descrição eu coloco várias coisas, o link dos meus canais, das minhas redes sociais, da FFA Barbantes, do Ateliê Zebra, então, procura nesse e-mail, porque eu vou deixar para vocês certinho o valor da promoção e a data da promoção, que é até o último dia de julho, tá bom, meus amores? E as cores que eu usei foram essas aqui, ó. Eu usei o cru, como vocês estão vendo, né? Olha só como o cru é bem clarinho. Nossa, gente, agora que eu vi, eu tô com o flash ligado, calma aí. Pronto, desliguei. Olha só, bem clarinho, bem branquinho, gente, olha só que lindo. Eu utilizei também a cor café com leite, ela está aqui embaixo. Olha que linda essa cor, café com leite, muito linda, tá? O vermelho que está logo ao lado, olha que lindo também, lindo. E o vinho escuro, que o vinho escuro que eu utilizei era uma sobra que eu tinha aqui, meus amores. Então, nem tá aqui para eu poder mostrar para vocês. Deve estar lá dentro de casa, porque eu ainda crocheto lá dentro, sabe? Aqui e lá também. Bom, esse é o tapete e agora eu vou pegar para vocês a tampa do vaso, para vocês verem. Ou o tapete pé do vaso, vou pegar o que tiver mais fácil aqui. Esse daqui é o tapete pé do vaso. Olha como ele ficou lindo, gente. Também coloquei aqui a minha etiquetinha do Ateliê Zebra, na cor Ouro Light, tá? Eu coloco em todas as peças, mas isso é questão de gosto, tá, gente? Pode colocar em uma só que não tem problema, em uma pecinha só. E olha como ele ficou lindo, gente. Fiz certinho o encaixe aqui do pé do vaso, tá? E ele ficou medindo aproximadamente 49 centímetros daqui até aqui embaixo, tá? Por 44. Pessoal, para saber, na resenha dele, eu falo assim bem certinho a... Como é que se diz? Quantos centímetros tem aqui? Quantos centímetros nessa distância? O comprimento também eu falo, a largura. Eu dou todos os detalhes. Também falo do comprimento a partir daqui certinho. E também, que nem... Agora eu vou falar para vocês o peso total. Ele está pesando 245 gramas, ok? O pé do vaso, o tapete pé do vaso. Mas lá na resenha, que está no meu canal de passo a passo, não está aqui nesse canal de vlog, não. Ele está no canal de passo a passo, crochê e barbante para destros, e também no canal de passo a passo, crochê e barbante para canhotos. Lá nos canais de passo a passo, na resenha, eu falo certinho quanto eu gastei para fazer a flor, quanto eu gastei para fazer a base aqui de cru, depois quanto eu gastei para fazer aqui no café com leite, aqui no vermelho e aqui no vinho. E depois eu ainda falo quanto eu gastei no jogo completo de vermelho, também de cru, também de café com leite e também de vinho escuro. Então, são pesos e medidas bem detalhadas para você poder fazer sua videoaula com tranquilidade, ok? Então, é isso, meus amores. Olha que lindo que ele ficou. Agora, eu vou pegar mais uma pecinha para vocês verem. Aqui nós temos a tampa do vaso. Olha só, gente, como ela ficou linda também. O tapete eu fiz com três flores, né? E a tampa do vaso com duas flores. Também coloquei a etiquetinha ouro light do Ateliê Zebra. E olha só como ficou a coisa mais linda. Gente, eu amo esses trabalhos em ponto alto e relevo. Acho que fica muito elegante a pecinha da gente. E não é difícil, viu, gente? Não é difícil. É fácil e muito rápido de fazer. Nossa, você começa a fazer e não quer parar mais. É muito gostoso de fazer, de produzir esse tapete. Eu amei. Olha só. Aqui atrás, eu fiz a redinha. Eu gosto muito de fazer redinha assim nas minhas tampas do vaso. Acho que é bem prático. E depois dá para ajustar aqui, né? Eu desamarro e faço ela assim. Eu não gosto muito... Deixa eu me virar assim. Eu não gosto muito daquele que você não pode amarrar, sabe? Que é só o encaixe. Mas isso é questão de gosto. Cada um faz como achar melhor. Não tem problema algum. Eu prefiro assim. Mas se na hora que você fizer a videoaula e quiser passar direto, pode fazer. Não tem problema não, tá bom? Olha que linda que ela ficou. Maravilhosa. Bom, ficou pesando a tampa do vaso 400... Calma aí, gente. 310 gramas. Gente, é que eu olhei ali no caderninho ali. Eu leio o peso errado. 310 gramas. Ficou pesando a tampinha do vaso. A medida ficou aproximadamente 58 por 43. Lindo, né, gente? Agora eu vou pegar para vocês verem o porta-papel higiênico. Esse é o porta-papel higiênico Antonella. Fiz com 3 repartições, tá bom? Gente, coloquei pérola em todas as flores, né? Como vocês viram. Coloquei a pérola número 8 com furo, tá? Uma corzinha branca. Mas na hora de fazer aqui a amarração, né? De fazer o cordão de corretinhas para fazer o laço. Para poder amarrar. Porque aqui atrás, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Eu segui direto. Eu fiz a minha rede, a minha telinha direto. E dividi com esse cordão de correntinhas, certo? Para poder fazer aqui a minha amarração. Só que nesse cordão eu não coloquei pérolas. Como vocês estão vendo, ó. Não coloquei. Porque, como eu pensei comigo, né? Já que eu coloquei pérola nas flores, se eu colocar aqui no cordãozinho, no lacinho, vai ficar muita coisa. Então, menos é mais, certo? Não coloquei. Coloquei aqui novamente a minha etiquetinha ouro light do Ateliê Zebra. Olha que lindo. Super combinando aqui com a minha peça. E ela ficou assim, meus amores. Um luxo só. Deixa eu inclinar aqui para vocês verem. Olha que lindo. Aqui, como eu disse, coloquei para 3 rolos de papel higiênico. Mas você pode fazer para colocar com 2, 1 apenas. A quantidade que vocês quiserem. Fiz aqui, ó. Virar aqui para vocês verem, ó. Argolinha acrílica, mas dá para fazer só com barbante. Gente, ficou muito lindo. Eu amei esse porta-papel higiênico. No final do vídeo, eu vou deixar passando um videozinho, mostrando todas as fotos. As fotinhos do meu Instagram. E na fotinho do porta-papel higiênico, tem a fotinho também com o papel aqui dentro. Aqui, cabe um rolo de 60 metros, tá bom? E aí, a pessoa pode ajustar também. A gente pode ajustar de acordo com esse cordãozinho aqui. Agora, eu vou colocar todas as pecinhas sobre a mesa. Vou mostrar tudo junto. E vou passar para vocês o meu valor de venda. Eu falei o comprimento? Não falei o tamanho nem o peso, né? Calma aí. Ficou pesando 196 gramas. E a medida ficou aproximadamente, daqui dessa argolinha até aqui, 48 centímetros por... 48 centímetros por 21 de largura, tá bom? Aproximadamente, meus amores. Então, agora eu vou colocar todas as pecinhas sobre a mesa. E volto para poder dizer para vocês o meu valor de venda. Gente, e olha só quanta lindeza sobre a mesa. Coloquei aqui todas as pecinhas do meu jogo de banheiro Antonella. E ele está simplesmente perfeito. Eu amei o modelo. Eu amei a combinação de cores. E vocês gostaram? O que vocês acharam? Coisa mais linda! Esse jogo de banheiro é a pronta entrega, tá, meus amores? E o meu valor de venda para esse joguinho é de R$150,00 as quatro pecinhas, tá bom? Olha que maravilhoso! Amei! Simplesmente amei! Gente, lembrando vocês que... Vou deixar abaixo na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, a playlist para os destros, tá? Do jogo de banheiro Antonella. Nessa playlist tem a resenha, a videoaula da flor e a videoaula do tapete. E a partir da próxima semana eu libero as outras videoaulas. Vou deixar abaixo na descrição desse vídeo a playlist para os canhotos do jogo de banheiro Antonella. Que também tem a resenha, a videoaula da flor e a videoaula do tapete. Que eu também estarei liberando na próxima semana, tá bom, meus amores? Então, deem uma olhadinha nas playlists. Quem é destro, olha a playlist de destros e o canhoto na de canhotos, meus amores. E comecem a produzir. Se vocês fizerem, me marquem lá no meu Instagram. Mas me marquem, gente, no Stories, por favor. Porque é mais fácil para eu conseguir ver quando vocês me marcam, tá? Não me marquem lá no feed, lá nos comentários, que é mais difícil para eu ver. Mas me marquem no Stories, tá bom? O link do meu Instagram e também da minha página do Face, enfim, das minhas redes sociais também está abaixo aqui na descrição do vídeo. Me marquem lá porque eu quero ver e deixar o meu coraçãozinho no trabalho de vocês. E quero ver também a criatividade de vocês, né? Porque vocês fazem combinações lindas. E aguardem os próximos dias aí, porque eu já estou produzindo outro jogo desse modelinho aqui mesmo, outro jogo de banheiro. Com uma combinação de cores que ainda não havia feito. E eu estou simplesmente encantada. A coisa mais linda eu já estou confeccionando. Tá bom, meus amores? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você que ficou até o final. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei, o seu joinha, o seu like. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Não esqueça de ativar todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. E deixe o seu comentário abaixo aí também, para eu poder ver. E compartilhe esse vídeo com suas amigas e amigos. Meus amores, um enorme beijo no coração de vocês. Deus abençoe grandemente. Um ótimo final de semana a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.